Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Paula Santos, nutricionista. Aqui é o nosso espaço para discutirmos assuntos relacionados à saúde, nutrição, qualidade de vida e também bem-estar. Então eu começo agradecendo você, seguidor, seguidora aqui já do canal do YouTube, quem está assistindo pela primeira vez, por estar prestigiando esse conteúdo. Será que o colesterol é realmente um vilão? É disso que eu vou falar nesse vídeo, então fique até o final. Já deixa aqui seu joinha aí embaixo, como retribuição, assim o YouTube entrega esse conteúdo a mais pessoas que estejam precisando de ajuda. Já compartilha então, né? Então vamos levar, porque assim, é um tremendo medo e susto quando se depara que os exames estão alterados e o colesterol está lá nas alturas, tá? E é disso que eu quero falar um pouco aqui, né? Resumidamente. Então já compartilha esse vídeo e assim a gente está levando esse conteúdo a mais pessoas e a quem está à sua volta. Então, nesse caso do colesterol, ele é considerado aí um vilão, né? Mas será que realmente ele é vilão? Isso é mito ou é verdade? Então o colesterol é um dos compostos gordurosos aí extremamente necessários para a nossa vida humana. Então ele é fundamental, inclusive, para a síntese de hormônios, né? Se você tem níveis de colesterol diminuídos, né? Possivelmente pelo uso de medicamentos, por isso pode impossibilitar que você tenha matéria-prima para transformar os hormônios, por exemplo. Já o excesso deles não necessariamente está relacionados à má alimentação e sim a uma incapacidade do seu organismo de transformar esse colesterol em hormônios, esteroides, né? Aqui são extremamente importantes para o funcionamento do nosso organismo, por isso é importante muito critério na hora de avaliar os níveis de colesterol e não ficar aí tão preocupada, buscar um profissional. Sendo um assunto de saúde pública, é um cuidado que tenho em avaliar e fazer orientação no plano alimentar em qualquer modalidade do meu atendimento, seja no programa de emagrecimento online, seja no programa nutricional individual ou mesmo em consulta avulsa, Sabe que eu posso até prescrever um redutor de colesterol, até você que está fazendo um tratamento medicamentoso já tomando a estatina para baixar o colesterol, esse conteúdo aí te ajudou? Então já comenta aqui e até sua dúvida para que eu possa responder. Então compartilha esse conteúdo para juntas ajudarmos as pessoas que estão precisando e estão preocupadas em ter uma boa longevidade. Já deixa aí seu comentário, seu joinha e compartilha esse vídeo com quem você ama. Então quero te convidar aí para assistir o vídeo A Rota da Doença, que pode virar a rota da saúde e descubra então assistindo o vídeo. Confira no vídeo que está aparecendo em algum cantinho aqui da tela, tá? Obrigada pela atenção e até a próxima. E deixa eu te falar, um das minhas orientações, as minhas clientes que estão próximas à menopausa, é fazer com que baixe esse colesterol, deixe em níveis ótimos, sabe por quê? Quando a mulher entra na menopausa, ali cai drasticamente a produção hormonal e consequentemente o colesterol vai lá nas alturas. Então por isso que se você já mulher está com colesterol aí alto e está próximo à menopausa, busca ajuda, busca o acompanhamento de uma nutricionista aí da tua confiança para fazer essa modulação, né? E como eu falei no vídeo, está fazendo a prescrição de, por exemplo, um redutor do colesterol, entende? Então essa é a sacada para você ter uma boa longevidade e começa com auto-amor e auto-cuidado. Até mais!